Bom, gente, agora já é pós-almoço, eu vou lavar essa garagem aqui, porque olha a situação que ficou isso aqui, por causa do fogo ali na frente, olha só a situação que ficou, olha aqui, eu vou lavar aqui, pra não ir muita, muita dessas foligilha pra dentro, né? Olha só, dá pra juntar, ó, então eu vou lavar essa garagem aqui, ali também tem muita, eu vou lavar aqui, tá bom? E vou mostrando aí pra vocês o que eu vou fazendo, eu não mostrei eu fazendo almoço porque foi muito conturbado, eu tinha expirado a casa, depois eu tive que expirar de novo, então a coisa me atrapalhou tudo, sabe? Porque o serviço que eu já tinha feito eu tive que fazer de novo, então eu não mostrei, mas eu vou continuar esse vídeo amanhã e eu mostro pra vocês fazendo almoço, eu tô achando que nem a casa lá pra dentro eu não vou limpar hoje, porque ainda tá caindo muita foligilha e eu não tô assim de limpar a casa duas vezes, não, se eu for limpar só amanhã eu mostro pra vocês, tá? Eu vou limpar essa garagem aqui agora pra evitar de ir mais foligilha pra dentro Vou dar uma lavada nessa crente aqui também Mas a casa tá organizadinha, tá arrumadinha Já organizei a cozinha do almoço também, já tá tudo ajeitado lá pra dentro, tá? Acabei de limpar lá minha garagem e olha só pra vocês verem como que tá a minha área do fundo Onde é que ficavam os tanques, vocês lembram? A minha máquina, o tanquinho Olha só como que ficou também Espia isso, vê se eu posso com isso Olha só Sujeira, olha o quintal, todo cheio de foligilha também Ai meu Deus, dá um desespero Mas fazer o que, né? Agora eu vou lavar aqui também pra evitar de ir essas foligilhas lá pra dentro, né? Tem um rapaz aqui Tava estudando pra prova amanhã também Olha só Gente, meu pano já tá até preto, ó Sujeira Aqui, gente, eu já deixei aqui, meu banheiro tá de molho, tá? Eu fiz uma água de sabão em pó com água sanitária, tá? E um pouquinho de detergente Aí eu esfreguei todinho, esfreguei as paredes Eu não mostrei esfregando porque eu tô sem tripé E fica mais difícil, né? Mas aí, ó, o vaso já tá esfregado também Eu vou deixar ele aqui um pouquinho de molho Esfreguei as paredes também Aqui a pia já tá toda limpa também, ó Já tá toda limpinha Eu limpei aqui dentro também, ó Tá tudo limpinho aqui dentro A gaveta também tá limpa, ó Tá tudo limpinho, tudo organizado, tá? Aí agora eu vou deixar o banheiro de molho Pra mim tá enxaguando daqui a pouco, né? E é isso A hora que ele tiver finalizado, eu venho mostrar pra vocês E é isso Aqui o banheiro já tá finalizado Ó, coloquei tapete limpo aqui Olha o chão pra vocês verem Todo limpinho, já sequei todas as paredes, olha Coloquei toalha limpa aqui Ó, ainda tá molhada ainda Lavei o lixeiro O vaso também tá bem limpinho, ó Olha só Tudo limpinho Tudo cheiroso, banheiro Não Rumo Plim, plim, plim Olha só Tudo limpinho, ó A pia também Lavei o porta-escova Coloquei toalha de rosto limpa ali também que faz jogo com essa toalha aqui. Olha só pra vocês verem. Ó, tudo limpinho. Como é bom, né? O banheiro limpo. Traz uma paz muito grande. Ó, tudo nos trinques. Prontinho. Limpei esse armadinho também, tá bem limpinho, ó. Olha que beleza. Então é isso, banheiro finalizado. Agora eu vou partir pra casa. Então, gente, eu vou começar aqui pelo meu quarto. Aqui eu já tenho meu pano, meu rodo. Aqui eu já tenho a minha água. Coloquei um pouquinho de detergente e água sanitária. Ó, aí eu pego e jogo a água. Eu só lavo casa assim, tá? Aí eu jogo a água aqui, tá? Com essa mistura que eu falei pra vocês. Ó, jogo no quarto inteiro. Eu gosto de lavar a casa com muita água. Tem gente que fala que não precisa, mas eu gosto. Aí o que que eu faço? Aí eu pego meu pano. Vou esfregando tudo, tá? Esfrego todo o quarto. Depois eu rapo essa água aqui, tá? Rapo a água do quarto todo. Ó. Rapo tudo. E aí, ninguém fala que eu esperei essa casa. E aí, eu pego e jogo outra água pra enxaguar, tá? Eu faço assim. Olha só de fuligem de novo. Não adianta, não vai adiantar nem limpar a casa. Mas eu vou limpar. Porque tá muita poeira. Vocês viram o tanto de fuligem? Não adianta nem, gente. Isso é chato, viu? Aí eu rasto a cama pra cá. Rasto a cama pra lá. Pra limpar embaixo também. Aí, igual eu falei pra vocês. Eu rapo essa água e jogo outro balde de água aqui também. Agora eu vou parar aqui um pouquinho. Pra mim poder esfregar debaixo das coisas. Tá? E venho mostrando pra vocês o quarto finalizado. Aqui eu já acabei. Já joguei a segunda água. Já rapei. Agora eu vou enxaguar meu pano bem enxaguadinho. Bem limpinho pra mim tá secando, tá? Ó. Aí eu abri a janela aqui só um pouquinho pra ajudar a secar. Porque tá ventando. Mas eu já vou fechar ela. Olha só pra vocês verem. Já tá secando, ó. E fica bem limpinho. Redei a cama toda pra lá. Tá toda torta. Agora eu vou ajeitar ela de novo. E olha só pra vocês verem. Tá bem limpinho o chão, ó. Essa misturinha fica muito boa. Eu gasto mais ou menos dois, dois baldes e meio de água por cômodo, tá? Porque eu não gosto de ficar só passando pano, não. Eu gosto de lavar mesmo com água mesmo. Então, eu vou secar aqui. Ó o que vai sequer e eu mostro pra vocês. E aí Obrigado. Aqui, pessoal, eu vou fazer a mesma mistura que eu fiz pra tá lavando a sala. Vou pôr um pouquinho de detergente, tá? E água sanitária. Nessa água aqui pra tá lavando a sala. Mesmo processo. Já lavei o quarto dos meninos também. Agora eu vou pôr aqui água sanitária, porque eu gosto desse cheirinho de água sanitária que fica na casa. Aí eu coloco, deixo o balde encher aqui e já jogo na minha sala. Ó, minha sala tá seca ainda, né? Aqui tá a minha mistura. Aí eu já pego, já jogo aqui, ó. Ó, jogo na sala inteira. Tá vendo? Ó. E agora eu já venho com o meu rodo e o pano só esfregando. Depois é o mesmo processo. Eu rapo. Ó, tão de água. Eu rapo tudo, jogo outra água, tá bom? Jogo outra água e... Aí que eu rapo ela e seco o chão, tá bom? Ó. Nem parece que eu aspirei essa casa de tão... Tanto cisco que tem. Aí eu rasto o sofá também. Viu? Eu rasto todos o sofá também, limpo embaixo. Tô mostrando aqui pra vocês porque é mais fácil. Já subi a minha mesinha de centro aqui em cima do sofá. Ó. Lavo tudo desse jeito. É igual eu falei, eu não gosto de tá passando pano em casa. Eu gosto de lavar, mas... Quem passa... Beleza. Eu não gosto pra mim fazer, sabe? Mas quem faz... Tá ok. Cada dona de casa faz do seu jeito, né? Eu gosto de fazer assim, então... Eu pra mim eu acho mais fácil e melhor. Mas cada um faz aí do seu jeitinho. Agora eu vou tá arrastando esse sofá aqui. Pra mim tá limpando embaixo, tá bom? Ó, gente. Aí toda a água que vai saindo aqui de dentro eu vou jogando aqui pra garagem, tá? Depois eu pego e lavo a garagem também. A garagem eu deixo por último. Ó, aqui já tá assim, ó. Eu já joguei a segunda água. Chegou um rapaz ali. Já joguei a segunda água. Agora eu já vou secar. Tá bom? Limpei de barro do sofá todos. Ó, tá limpinho. Agora é só secar o chão. Olha só, gente. Sala finalizada também, ó. Tá bem limpinha, olha só. Tá brilhando o chão. Ó. Tá? Eu gosto de lavar a casa também com a mangueira. Só que meu marido vai pegar a mangueira agora. Então, eu lavei no balde. Mas olha só pra vocês verem. Vale a pena. Não demora. Às vezes a gente acha que demora muito, mas não demora. E fica bem limpinho também. E vale a pena, ó. Tudo limpinho. Agora partiu a cozinha. Aqui na cozinha também eu fiz o mesmo processo que eu já mostrei pra vocês, né? Agora eu vou tá arrastando as geladeiras também pra lavar embaixo, tá bom? Já esfreguei toda a cozinha. Esse rejunte, ele é escuro mesmo. É... Semana que vem que eu vou lavar e vou esfregar todos eles, tá? Porque eu acho que deve ter umas duas semanas que eu lavei e esfreguei. Então, hoje é só lavar o chão mesmo. Eu não vou esfregar com vassoura os rejuntes, tá? Mas o dia que eu for fazer de novo eu mostro pra vocês. Aí eu fiz o mesmo processo. Agora eu vou arrastar a geladeira, o fogão, pra lavar embaixo pra ficar tudo limpinho. Então, agora eu vou fazer de novo. Então, gente, casa finalizada, graças a Deus. Ó, finalizei tudo. Olha só a cozinha. Tá bem limpinha. Já lavei a arinha aqui também, ó. Já lavei, tá acabando de secar. Lavei essa janela aqui. Agora eu vou lavar meu pano de chão também. Ó. Casa toda finalizada. Eu fechei as janelas por causa dessa fulígia que ainda tá insistindo em vir. Olha só. Ó. Tem que olhar aí. Olha só pra vocês verem, ó. A cozinha. Olha só, tá limpinha. O chão tá brilhando. Ó. Coisa mais boa. Olha só. O chão limpíssimo, limpíssimo. Meu quarto, né? Eu já mostrei pra vocês. Olha como que tá. Vou fechar aquela janela ali. Tá bem arrumadinho também. Tá um cheirinho maravilhoso de limpeza. Olha só. A minha sala. Olha que beleza. Meu filho desceu a mesinha. Olha esse chão. Que brilho maravilhoso que tá. Olha só. Tudo limpinho, limpinho. A minha garagem também tá limpa. Já limpei tudo. Olha só pra vocês verem, ó. Já tá seca também. Olha. Tem um lixinho ali pra jogar fora. Tá ventando hoje. Olha só que paz que tá essa casa. Tudo plim, plim. Quartinho dos meninos também tá limpinho. Tá bem ajeitadinho, bem arrumadinho. Meu filho chegou da catequese agorinha. Ó. Tudo limpinho. Olha que maravilha. Ele tá ali arrumando um pão pra ele comer. Acabou de chegar da catequese agora, né, Pedro? Né? Limpei essa parede aqui também, ó. Então tá assim. A casa. Olha só. Agora eu já vou ajeitar um almoço, tá bom? Eu vou mostrando aí o que eu for fazendo pra vocês, tá? Aqui, pessoal, meu almoço já tá em andamento, ó. Tô fazendo uma linguiça aqui. Essa linguiça é caseira, que a minha sogra fez. Ela tá uma delícia, bem apimentadinha. Aqui eu tenho feijão cozinhando e coloquei ele em mandioca pra cozinhar também. O arroz eu vou fazer por último, porque é rapidinho, né? Eu já fervi uma água ali e rapidinho faz. E, então, agora eu vou picar uma couve. Daqui a pouquinho nosso almoço tá pronto. Agora já é pós-almoço. Ó, eu vou limpar o meu fogão. Ficou bem sujinho. Mas tá bom. Já guardei as vasilhas já, as panelas de comida. Já passei pras vasilhas, já guardei. Agora é só limpar o fogão. Aqui também eu já lavei as vasilhas que sujou no almoço. Ali só tem esse lixinho que eu vou pegar o saco ali pra jogar fora. E a pia tá assim, ó. Eu vou... Agora eu vou acabar de limpar ela, porque eu vou limpar o fogão e tá assim. Só jogar aquele lixinho fora e tá tudo pronto. Fogão limpo novamente, ó. Já terminei de limpar ele. Tá bem limpinho já, tá bom? E agora eu vou descansar ali um pouquinho. E qualquer coisa que eu vou fazer, eu volto aqui e mostro pra vocês. Eu acho que daqui a pouco eu vou fazer um lanche. E aí eu venho mostrar pra vocês o que eu vou fazer, tá bom? Oi, gente. Voltei. Agora são mais ou menos umas três horas da tarde. E eu resolvi fazer um lanche aqui pros meninos. Eu vou fazer um bolo de cenoura, que eles gostam bastante, tá bom? Aqui tá o que eu vou usar. E eu vou deixar a receita certinha, bem explicadinha pra vocês. Aí no box de informação, tá bom? As quantidades, tudinho, o modo de preparo, tá bom? Então eu vou começar a fazer aqui. E já vou ligar o meu forno também pra pré-aquecer, tá? E quando o bolo estiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E eu vou deixar tudo certinho aí pra vocês. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar aqui os ovos. E vou bater esses ovos, tá? Pra ficar bem misturadinho. Pra depois eu acrescentar os demais ingredientes. Ó, eu acabei de bater os ovos. Agora eu vou colocar aqui o óleo. A cenoura. E o açúcar. E o açúcar. E o açúcar. Aqui já acabou de bater. Aí eu passei aqui a mistura do liquidificador pra essa vasilha que eu tenho. Olha, tá bem amarelinho. E peneirei a farinha aqui. Agora eu vou misturar, tá bom? Vou misturar bem misturadinho. E depois, por último, eu vou colocar uma tampinha daquela de fermento, tá? Eu vou misturar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, como que tá a massa, ó. Ela fica mais firminha, né? Porque é uma massa de cenoura. Mas ela tá bem bonita. Tá bem misturadinha. Olha só pra vocês verem. Agora eu vou colocar na minha forma untada. Com óleo. E um pouquinho de farinha de trigo, né? E vou levar pra assar no forno pré-aquecido por 40 minutos, tá? Eu pré-aqueci meu forno uns 10 minutos. É... 180 graus. Vou levar agora pra assar. Aí depois de meia hora eu vou espetar o palito. Se eu ver que saiu limpinho, o bolo já tá pronto. Tá? Olha só que lindo que fica essa massa. Tá bem laranjinha por causa da cenoura, né? E é isso. Já passei aqui pra minha forma, tá? Aí agora eu vou levar pro forno. Vou marcar aqui no meu cronômetro 40 minutos, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto com o resultado. Olha, pessoal, o nosso bolo. Como que tá. Tem 35 minutos que ele tá no forno. Eu vou espetar aqui a faca pra mim ver como que tá. Olha. Tá vendo? Saiu limpinha. É sinal que já tá bom. Olha só. Limpinha a faca. Olha só. Tá super fofinho. Então agora eu vou deixar ele dar uma amornadinha aqui. E vou fazer uma caldinha pra jogar em cima dele. Olha que bolo lindo que tá. Hum... Tá um cheiro aqui. Os meninos amam bolo de cenoura. Olha que lindo que ele tá. Aí agora eu vou fazer uma caldinha, tá? Pra tá colocando em cima dele. O bolo já tá pronto. Aqui agora eu vou começar a fazer a calda. Aqui eu coloquei duas caixinhas de creme de leite. Uma de leite condensado. É... E cinco colheres de sopa de chocolate em pó, tá? Aí eu vou mexer aqui sempre em fogo baixo. Pra não tá queimando essa calda, né? Aí a hora que ela começar... É uma calda não. É um brigadeiro mesmo. Quando começar a desgrudar do fundo da panela, tá? Aí tá bom já pra gente tá colocando no bolo, tá bom? Eu vou mexer aqui. A hora que ela chegar no ponto eu mostro pra vocês como que ela vai ficar. O chocolate que eu tô usando é esse aqui, ó. Chocolate em pó solúvio, 50% cacau, tá bom? Aí eu tô usando ele. E aqui eu já desenformei o meu bolo, ó. Sai todinho da forma na maior facilidade. Olha o tanto que ele tá bonito. Olha, fofinho, ó. Ele ainda tá morno. Olha só. Tá bem fofinho. Olha que lindo. Aí agora eu vou fazer a nossa caldinha aqui pra gente tá colocando. Agora ele começa a borbulhar e eu tô mexendo no fogo baixo, tá bom? Não tá no fogo alto, não. A calda tá começando a borbulhar aqui. Eu tô mexendo sem parar, tá? Nosso brigadeiro. Olha só como que tá ficando. Ele já tá criando uma consistência, olha. Daqui a pouquinho já tá no ponto pra gente tá colocando no bolo. E eu não mostrei, assim, a finalização do almoço pra vocês. Porque a minha irmã chegou aqui, aí a gente envolveu conversar e eu acabei esquecendo, tá? Mas foi bem simplesinho, mas ficou bem gostosinho. Tudo fresquinho, feijãozinho cozido da hora, tá? Mas foi bem simplesinho, mas foi por isso que eu não mostrei pra vocês. Olha só, pessoal, pra vocês verem o ponto, ó. Ó, ele já tá bem consistente, tá vendo? Olha só, ó. Não dá pra ver bem, assim, que ele soltou do fundo da panela, porque eu tô fazendo uma leiteirinha. Mas se vocês fizeram uma panela mais rasa, é mais rápido, né? E dá pra vocês verem certinho o ponto. Mas não tem erro, olha só. Agora eu já vou desligar, porque ele já tá no ponto que eu quero. Eu não quero ele muito duro, né? Se você quiser ele mais duro, você pode tá deixando mais tempo. Mas eu quero ele nessa consistência, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele tá pingando, mas pinga devagar, ó. Aí agora eu já vou desligar e já vou colocar ele em cima do meu bolo. Aí, isso é bom. Ah, 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 caiu, caiu. Ih, meu Deus, três, 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 mais espada. Ah, não, eu caí, eu caí. Sim, porém. Ah, eu tô fazendo frio. Eu caí. Ah, eu tô fazendo frio. Ah, eu tô fazendo frio, eu tô fazendo frio, eu tô fazendo frio. Eu tô fazendo frio, eu tô fazendo frio. Você abriu todos? É. Não, veio um poço que comeu as anisóis. Como assim? Porque o poço, ele, quando ele vem aqui, ele vai pro lado. Eu só me preciso de uma aula de bode, é? É, eu me pedi que puliu, então, vamos lá. Aham. Ah, ah. Ah, eu tô fazendo frio aqui, hein? Tá mesmo? Ah, tô gritando mais ou menos. Eu preciso de... Eu preciso de uma flecha. Eu preciso de uma flecha. Ah, acabou de vir meio feque. Só preciso de um arco. Ah, eu tô com muita sorte, você não tem ideia. Olha aí, pessoal, como ficou o bolo, ó. Olha que brilho. E nem precisa de margarina, nem nada disso, tá? Olha só. Olha só pra vocês verem como ele fica bonito, ó. O celular não colabora. Olha que lindo que ele ficou. Ó. Olha só. Ficou muita cobertura, mas ficou bem legal, ficou bem gostoso. Olha só. Bem fofinho também. Muito bonito, ó. Agora eu vou partir aqui, pessoal, um pedaço dele, pra vocês verem como que ficou. Olha só. Olha só. Super fofinho. Super fofinho. Olha só. Com muita calda. Vamos torcer pra... Pra dar certo de tirar esse pedaço aqui. Olha só. Olha só. Olha só que delícia que tá. Hum? Olha só que coisa mais bonita que tá esse bolo. Olha só. Muita calda. Olha só, gente, como que ele ficou, ó. Bem amarelinho. Bem fofinho. Tá uma delícia. Olha só por dentro. Olha. Coisa mais bonita, ó. Olha só. Bem úmido. Bem fofinho. Eu vou partir aqui um pedacinho pra vocês verem, ó. Olha só. Ó. Tá quentinho, saindo fumaça. Olha só. Que gostoso que tá. Esse bolo é muito gostoso. Já tem gente aqui querendo provar. Caiu. Hum. Tem uma pessoa que vai provar. Provar não, isso nem. Vai comer mesmo. E aí? Que nota você dá? De zero a dez? É. Mil. Mil? Ficou tão gostoso assim? Uhum. Ah, então tá bom. Então pode ir comer. Pode ir comer. Então é isso, gente. Ó. Nosso bolo tá aqui. Olha só o tanto de calda. Olha só isso. Essa calda, esse brigadeiro, ele é muito gostoso. Ó. Olha só. Que delícia. Hum. Pra quem gosta, é um prato cheio, né? Agora, eu vou ficando por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pegar meu filho na escola agora. E tem que ir lá na creche pegar minha sobrinha também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Tá bom? Se inscreva no canal. Deixa aí o que você achou. Compartilha o vídeo. Faça essa receita. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Aí nos meus afazeres do dia, tá? Se você gostou, como eu falei, se inscreva. Se você não é inscrito. Indique o meu canal pra mais pessoas. Pra nossa família continuar crescendo. Porque eu tô muito feliz com o crescimento do canal. Daqui uns dias já somos 500 inscritos, né? E eu só tenho que agradecer vocês por isso. Eu tô muito feliz, tá? E eu só tenho a agradecer. Um grande beijo. Esse bolo aqui em homenagem a vocês. Tá? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.